Já foi feita a estação, a empresa já está vindo, já está comprando os produtos, as mercadorias, hidrômetros, canos. E nós temos 1.100 hidrômetros para ser colocados. Esses 1.100 vai ser, nós temos uns 500 que estão sem hidrômetros na cidade, nós já vamos colocar. E aqueles difíceis de acesso, também tem muita residência que está dentro, nós temos que mudar. E aqueles mais antigos, que estão muito velhos, também nós vamos trocar tudo. O que vai ser um procedimento, nós já vamos fazer uma caixinha, um pessoal já vai fazer do lado onde está, vai fazer uma caixa. E depois nós vamos com a instalação de hidrômetro. É importante lembrar também que a população tem o papel fundamental nesse processo de instalação de hidrômetro, que é com o seu papel de cidadão, agora sim, sabendo que a população vai gastar aquilo que ela consumir, vai pagar aquilo que ela consumir. Sim, correto. Então, a gente também é muito fiscalizado, isso aí, em promotoria, esses órgãos. Porque exige que tenha a cidade 100% com hidrômetada. Então, as pessoas que não usam, não têm hidrômetro em sua casa, quando for colocar, que já se controla, vê esses vazamentos dentro de casa, né? Que muito assim que tem os gastos é vazamento dentro de casa, que talvez quando não tem hidrômetro eles não se preocupam muito. Então, é primeiro uma boia, uma caixa que fica vazando, a própria assim, um banheiro, né? Que não sempre tem muito vazamento. Então, eles vão ter que se preocupar e fazer esses conceitos, porque nesse aí, se for a noite toda, já aumenta bem a conta mesmo. Bom, Marcos, para a gente fechar, voltando a falar sobre a situação de cortes, né? Quais são os horários ali de atendimento do DAE para aquelas pessoas que possuem contas em atrasos para fazer essa negociação que você nos disse? Sim, podemos, pode chegar lá e dá 7h às 17h, né? De segunda a sexta, né? E de sexta a gente até evita fazer o corte, porque se a gente cortar a sexta, talvez não dê tempo para fazer a ligação, né? Então, de segunda a quarta, nós fazemos esses cortes para dar tempo para a pessoa legalizar. Aí depois, não adianta que é sexta-feira ir lá para legalizar, né? Que você está vestindo sem água, que a gente não consegue fazer a ligação depois, no sábado, né? Porque aí ele tem 48 horas para fazer a ligação. Então, sempre segunda a quinta, o pessoal vai aparecer às 7h, às 17h, lá nós estamos até à disposição. Se as pessoas com fatura muito alta, né? Estão achando muitas casas assim, que vê se quando estão ligando e quando a gente acha, fatura muitos meses está devendo. Então, anos até, né? Então, procura lá, pode ir lá legalizar antes que nós chegamos nesses cortes, né? Que sempre, toda semana, quando o negócio está começando a fazer a leitura, sempre acha mais. E aí já estão passando e já realizamos esses cortes.